É um que parece um pinicão verde. Um pinicão verde de 22 mil? É, pinicão, pinicão. 22,456. Esse aí é o capacete de cachorrão. Tudo é coisa de cachorro. É a K-cachorrada, é o capacete de cachorrão. Ué, ele não entra em mim esse capacete, velho. Ué, ele não foi no chapéu esse capacete? Olha lá. Olha lá, não é possível o Razor... E o 68, tá ligado? Não é possível. Caramba, amigo. Vale lá. Até a próxima. O que é isso? O que 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 aconteceu com o exterminador de bicho aí é meio pá não é salvar Abe E se você ficar pulando no meio não dá eu decorei essa tangerina eu decorei essa tangerina o tomate sei lá qual que é tangerina o tomate tá comigo tomate aonde aqui é onde eu tô aqui é onde eu tô oi beleza pô cão ó segura o r até apareceu o menu central eu acho que eu carreguei a opção de de cima é justamente essa só que é usar em último caso tá ligado corre para o bombeiro corre para o bombeiro vem cá vim cá vim cá vim cá corre 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 para o bombeiro vai colar a cidade aqui é para avisar que ela enxergou vamos pular o alambrado a gente mata pela alambrado ó joaninha vamos dar nela vamos dar nela vamos todo mundo bora 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 qual na joaninha qual na joaninha me ajuda 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 garotinho trai para longe lausa trai para longe lausa ali da liga a liga da liga da liga e corte eita para tapo o gol refugou é verdade ai caramba tomei não não vai ter uma pera aí vou tentar salvar o lhe vinha relaxe relaxe pau nela Tá acabando, tá acabando. Vão nela. Tá acabando não, o like dela é muito grande. Tchô! Nossa, minha mãe. Tô levantando em mim. Segura, ela tá vindo em mim. Eu tô colagrado em mim. Aí levanta em mim, é que ela tá olhando pra mim. É, cai aqui em cima. Dá pra me levantar, dá pra me levantar. Sobe, 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 sobe. Sobe. Nossa, movimentação deprimente. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Ah, galera, me levanta aqui, me levanta aqui. Tá, calma, eu levanto, eu levanto. Nossa. Mas tem que ir. Eu vou recuperar a mão. Eu caí, eu caí, eu caí. Eu tomei uma só, velho. Foi. Nossa. Caramba. Mano, vamos deixar essas maninhas aí, bicho. Vendeu, vendeu. Vendeu, velho. Vendeu, cara. Daqui a pouco nós compra ela, cara. Caramba, velho. Se mostrou a grande, eu pon... Nossa, é maldade, né, velho? Ah, essa vai ser a minha melhor de garice. Sai da frente. Sai da frente, p***. Que que é culpa? Não, mano, voltamos. É pênalti. Vira, vira de costa. Não, Bt, ó. Bt, assustou. Ah, tem que olhar pra ele. Tem que olhar pra ele, tem que olhar pra ele igual o Mário. É, tem que olhar pra ele que ele fica abalado. Relaxa que eu olho. Fica dois olhando. Ó, animal, você não pode ir embora, não. É de quatro que sobe. Ô. Ué. Ué. Pulou? Aí. Meu Deus, velho. Tem que olhar pra ele. Ele pega sempre o mais gordo, né? É o caçador de gordo. É o caçador de gordo, boneco lá. Olha pra mim, ele meia. Tô olhando, a gente tá olhando. Vai, vem. Vem, vem, vem. Pode ir. Vem, vem, a gente tá olhando. Ele abraça, aquele abraça. Não precisa nem combinar a pessoa essa mudada aí. Agora sim, soar, vai. Agora, vai. Sobe, sobe, aí, aí, aí. Não, tem que descer. Calma, 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 calma. É assim, assim, deixa subir tudo. Tudo, sobe tudo. Vai que eu tô olhando pra ele. Vai, pode ir. Eu, eu deixo que eu cuido dele. Nossa, vai sorrir. Olha, lastimável, cara. Uma eternidade depois. Olha, agora olha. Agora não olhou. Olha, olhou. Tá, agora, ó. Fica olhando, Lindinho. Na esperi, na esperi. Na esperi. Vem um pouquinho mais pra cá. Amarelo, pode vir um pouco mais pra cá. Olha, pode vir. Vem, vem. Pode vir, a gente tá olhando. Eu posso, mas acho que ele me pega. Ah, tá. Aê. Pode vir. Não, calma, calma, calma. Tamo olhando. Eu e o Galo, tamo olhando. Tamo olhando. Vai, vem os dois, vem os dois. Vai, vem, 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 vem. Aí, beleza. Agora, ó. Olhou pra cá, pra direita. Aí, deixa ele colar. Virou. Aí, beleza. Vamos subir. Tô olhando pra esse safado. Aí, aí. Calma. Calma, é? Aí. Não, pode vir pra cima. Desce tudo, desce tudo. Pra ele pegar a chave. Aí. Aí, calma. Agora olhou. Olhou. Calma, calma. Vai um pouco mais. Calma, calma. Nossa, o verde quase foi, velho. Calma, calma. Amarelo, sai. Vai. Calma, deixa eu pegar a chave. Deixa eu pegar a chave dele. Tá. Aí, aí. Aê, aê. Olha, um jogo tão fácil desse, velho. Todo mundo olha aí. Vai, vem pra cá. Vem. Faça, hein. Era fácil. Faça, hein. De primeira. Aê. De primeira. Tu não vai ganhar nada. Dá um Enter aí agora, pra você passear pelo seu esconderijo. Ah, e eu posso passear no meu esconderijo, cara? Sim. Que jogo completo, cara. Você consegue abrir a minha live rapidão, pra eu te mostrar o meu esconderijo? Pra você ver o que que, como que fica o esconderijo depois? Ué, mas o seu tá igual o meu. É que eu tava vendo a sua live. Ah, ué. Que que foi? Que que foi esse? Eu perdi. Eu tava com a live dele aberta na minha live, ele entrou na minha live, eu tava vendo ele. Ué, mas o seu tá igual o meu. Ué. Tá sete pontos atrás. Se alguém do décimo primeiro fazer sete pontos, acabou pra nós. Acabou pra nós. Acho que o bicho tá difícil pra ele vir, ó. Tá difícil pra ele vir. Nossa. Nossa. Nossa, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai fazer os oito pontos. Ele vai fazer os oito pontos. Ele vem, 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 ele vem. E o outro drama de Doutor Paca, né, velho? Tomou muita bolada na cara ele, velho. Caramba, velho. Nossa, é do chat, né? Sinto o sol e que minha vontade tá cada vez maior. Sabe o quanto eu te amo, linda? Quando cê tá comigo, eu amo como fica. Me abraça, me beija, ainda diz que é minha.